Olá, seja bem-vindo ao canal História Geral. E no vídeo de hoje voltaremos no tempo para conhecer em detalhes uma das mais famosas e antigas civilizações do mundo antigo, a civilização babilônica. Muito além da poderosa cidade da Babilônia, todo o conjunto de sua civilização traz à tona uma cultura rica e poderosa, que influenciou nas artes, na política e até na religião, tanto em seu tempo, como muito depois de seu declínio. Mas antes de viajarmos no tempo, peço que ajude o canal a espalhar mais conhecimento por simplesmente dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Não lhe custará nada e ainda ajudará para que possamos melhorar a quantidade e a qualidade dos vídeos, e também por compartilhar com seus amigos. A mais antiga menção da cidade de Babilônia pode ser encontrada em uma tábua de argila do reinado de Sargão da Acadia, que remonta o século XXIII antes da Era Comum. A Babilônia era apenas um centro religioso e cultural nesse momento, sendo que sequer era um estado independente nem uma cidade grande. Como o resto da Mesopotâmia, estava sujeito ao Império Acadiano, que unia todos os falantes do idioma acadiano e sumério sob um único governo. Após o colapso do Império Acadiano, a região sul da Mesopotâmia foi dominada pelos gúteos por algumas décadas antes do surgimento da Terceira Dinastia de Ur, que restaurou a ordem da região que abrangia toda a Mesopotâmia, incluindo a pequena cidade da Babilônia. O nome é derivado de Bavil ou Bavilim, que em acadiano significa portão dos deuses, e seu nome mais conhecido, Babilônia, foi dado pelos gregos. Após o colapso da Terceira Dinastia de Ur pelos povos elamitas no ano 2002 antes da Era Comum, os Amorreus, um povo estrangeiro de origem semita, começam a migrar para o sul da Mesopotâmia a partir do norte do Levante e gradualmente controlando a maior parte da região. E várias cidades passam para o controle desse povo ao informar uma série de pequenos reinos em formato de cidades-estado. E um chefe morreu, chamado Sumu-Abum, toma o controle da então pequena cidade portuária da Babilônia e se torna no primeiro governante da Primeira Dinastia Morrita, que acabou fundando o antigo Império Babilônico. O primeiro rei da dinastia, Sumu-Abum, expandiu o território babilônico conquistando as cidades de Diubat e Kis, e depois o seu sucessor, Sumu-A-Lailun, foi capaz de completar o muro ao redor da Babilônia que seu pai havia começado a construir. Sumu-A-Lailun derrotou rebeliões em Kis e teve sucesso na destruição da cidade inimiga de Khazalu, controlando inclusive a cidade de Nipur. Há pouca informação disponível sobre os reinados dos reis que seguiram depois de Sumu-A-Lailun, mas seus nomes foram Sabiun, Api-U-Sin e Simum-Balit, que apenas continuaram governando o território conquistado e fortaleceram e ampliaram as muralhas da cidade. O rei Simum-Balit liderou uma campanha militar contra a mais poderosa cidade-estade vizinha, chamada Larza, mas foi derrotado. Ele foi forçado a abdicar em favor de seu filho Amurabi, que silenciosamente se submeteu ao rei de Larza, se tornando um rei vassalo, mas mesmo assim se ocupou em fortalecer os muros da Babilônia e embelezar a cidade enquanto secretamente construía e treinava um exército. Quando Larza o convoca para fornecer tropas para repelir os invasores elamitas, Amurabi obedece, mas assim que os elamitas são expulsos, se aproveita do desgaste militar que Larza sofre após as campanhas contra os elamitas e se rebela contra seu suzerano, o rei Rin-Sin I de Larza, tomando as cidades de Izin e Uruk, formando alianças com as cidades de Lagash e Nipur, destruindo assim a poderosa cidade inimiga de Larza. Ele então continuou suas campanhas conquistando a Mesopotâmia e estabelecendo o Império. O legado de Amurabi é visto até hoje em seu famoso Código de Amurabi, o primeiro código de leis que se tem registro, onde surge o princípio de olho por olho, dente por dente. Além disso, ele ampliou e elevou os muros da cidade, engajando-se em grandes obras públicas que incluíam opulentos templos e canais, e fez a diplomacia parte integrante de sua administração. Ele teve tanto sucesso na diplomacia e na guerra que em 1755, antes da Era Comum, ele havia unido toda a Mesopotâmia sob o domínio da Babilônia, que nessa época era uma cidade importante e a maior do mundo, com uma população de mais de 100 mil habitantes. A cidade ficou tão poderosa e famosa após a conquista de Amurabi que todo o sul da Mesopotâmia passou a ser chamado de Babilônia. Após a morte de Amurabi, seu império se desfez e a Babilônia diminuiu em tamanho e relevância até que a cidade foi saqueada pelos hititas em 1595, antes da Era Comum. Os cacitas, outro povo estrangeiro que dominou a cidade depois do breve controle hitita, renomearam a cidade de Karanduniyashi. Em algum momento, entre os séculos 14 e 9, antes da Era Comum, foi construído o grande zigurate da Babilônia, chamado Etemenanque, e que mais tarde se tornaria associada à torre de Babel do livro bíblico de Gênesis. Talvez esta conexão tenha sido feita devido a uma má interpretação do acadiano Bavil, que significa portão dos deuses, para o hebraico Bavel, que significa confusão. A história da torre de Babel, na Bíblia, em Gênesis 11, do versículo 1 a 9, nunca menciona a cidade da Babilônia especificamente, mas apenas faz referência a uma cidade e a uma torre ofensiva. O poderoso Império Assírio expulsa a dinastia Cassita e domina a região, e sob o reinado do rei Senaqueribe, a Babilônia passa a ser uma fonte de turbulências e rebeliões contínuas. Senaqueribe, em 689, saqueia e arrasa de forma brutal a cidade, como um exemplo da fúria síria contra rebeldes. As suas medidas extremas foram consideradas ímpias demais até pelos padrões assírios, e logo depois ele foi assassinado por seus filhos, que justificaram o ato como vingança pela desolação da Babilônia. Seu sucessor, Ex-Aradon, iniciou os esforços para devolver à Babilônia sua antiga glória, supervisionando pessoalmente o trabalho. Mais tarde, novas revoltas ocorreram contra o seu sucessor, Assurbanipal, que reprimiu a rebelião, mas evita danificar em demasia a cidade. A reputação da cidade como centro de aprendizado e cultural já estava bem estabelecido nessa época, e era consenso que a cidade era sagrada demais para ser obliterada novamente como Senaqueribe tinha feito. Após a queda do Império Assírio, o rei da etnia caldeia, Nabu Polassar, assumiu o trono da Babilônia e, por meio de cuidadosas alianças, cria o Império Neo-Babilônico. Seu filho, Nabucodonosor II, renovou a cidade com construções majestosas e a embelezou, fazendo com que cobrisse até 900 hectares de terra e ostentasse alguma das estruturas mais belas e impressionantes de toda a Mesopotâmia. Todos os escritores antigos que fazem menção à cidade de Babilônia, exceto os escribas bíblicos, fazem referência a ela com admiração ao descrever as imensas muralhas, o portão de Ishtar, os jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, e o grande Ziggurat e Temenanki, nome sumério que significa a fundação do céu e da terra. Foi nesse período neo-babilônico sob o reinado de Nabucodonosor II que os jardins suspensos da Babilônia teriam sido construídos, bem como o famoso portão de Ishtar. Os jardins suspensos são descritos mais explicitamente em uma passagem de Diodoro Siculus em um sua obra Biblioteca Histórica como tendo sido feita pelo rei para agradar uma concubina preferida, para imitar a região montanhosa de onde ela tinha vindo, reproduzindo com uma intrincada rede hidráulica, galerias com árvores e quedas d'água, de uma beleza inenarrável que, de acordo com ele, por seu grande tamanho ou qualquer outro encanto, poderiam dar prazer ao olhar. Estudos recentes sobre o assunto argumentam que os jardins suspensos provavelmente não estivessem localizados na Babilônia, mas sim em Nínive, a capital Assíria, sendo que não há uma localização exata desse jardim nas ruínas da Babilônia. Se os jardins estivessem na Babilônia, eles fariam parte do complexo central da cidade. O rio Ofrates dividia a cidade em duas entre uma cidade velha e uma nova, com o templo de Marduk e o grande e imponente Zigurati na nova, onde, muito provavelmente, também teria sido localizado esse jardim. Também no período neobabilônico, estudos sobre astronomia e astrologia ocupavam lugar de destaque na sociedade babilônica. A astronomia era antiga na Babilônia e o zodíaco foi uma invenção babilônica. A astronomia dessa civilização foi a base de grande parte do que foi feito na astronomia grega antiga e na astronomia das culturas da Ásia Central e da Europa Ocidental. A astronomia neobabilônica pode, portanto, ser considerada a predecessora direta de grande parte da matemática e das astronomias gregas antigas, que, por sua vez, é antecessor histórica da Revolução Científica Europeia Ocidental. A tradicional consulta de horóscopos, com seus signos baseados na data do nascimento, comuns nos dias de hoje, tem sua origem nessas crenças babilônicas associadas com a sua astrologia. O Império Neobabilônico continuou após a morte de Nabucodonosor II e a cidade de Babilônia permanece como a capital até o reinado de Nabonido. Mas, durante o seu reinado, o seu império cai nas mãos dos persas sobre Ciro, o Grande, na Batalha de Ópis. As paredes da Babilônia eram inexpugnáveis para serem sitiadas e ultrapassadas, mas os persas engedraram um plano pelo qual desviaram o curso do Rio Frates para que baixasse o seu nível. Enquanto os moradores da cidade se distraíam com um de seus grandes dias de festa religiosa, o exército persa vadeou o rio e marchou sobre as muralhas de Babilônia sem serem notados. Foi alegado que a cidade foi tomada sem luta, embora documentos da época indiquem que reparos tiveram de ser feitos nas paredes e em algumas seções da cidade. Portanto, talvez a ação não tenha sido tão fácil quanto afirma o relato persa. Sob o domínio persa, a Babilônia floresceu como um centro de arte e educação. Ciro e seus sucessores tiveram grande consideração pela cidade e fizeram dela uma das capitais administrativas de seu império. A matemática, a cosmologia e a astronomia babilônicas eram altamente respeitadas e acredita-se que Tales de Mileto tenha estudado por lá e que Pitágoras desenvolveu seu famoso teorema matemático baseado em um modelo babilônico. Depois que o Império Achaemenida caiu para Alexandre o Grande em 331 antes da Era Comum, ele continuou a tratar a cidade com respeito, ordenando a seus homens que não danificassem os edifícios ou molestassem os habitantes. Ele esperava embelezar e restaurar a cidade, mas morre antes, em 10 de junho de 323 antes da Era Comum. Após a morte de Alexandre na Babilônia em 323, começa a Guerra dos Diádocos, onde seus sucessores lutaram por seu império em geral e pela cidade especificamente até o ponto em que os residentes fugiram para sua segurança ou teriam sido realocados. Na época em que o Império Parta governava a região, a Babilônia não passava de uma cidade abandonada com poucos habitantes rondando as cercanias agora empobrecidas. A cidade caiu constantemente em ruínas e mesmo durante um breve renascimento sob o Império Sassânida nunca se aproximou da sua antiga grandeza. Na conquista muçulmana dos árabes na região, em 651 da Era Comum, o que restava da Babilônia foi destruída e acabou sendo enterrada sob as areias. No século XVII e XVIII, viajantes europeus começaram a explorar a área e voltaram para casa com vários artefatos. No século XIX, museus europeus e institutos de ensino superior, a esperança de encontrar evidências arqueológicas para narrativas bíblicas, patrocinaram várias expedições à região, que desenterraram muitas das maiores cidades da Mesopotâmia, incluindo a Babilônia. No final do século XX, em 1986, o ditador iraquiano Saddam Hussein ordena a reconstrução da cidade e, violando qualquer norma de preservação de patrimônio histórico, a construção de um dos três palácios originais sobre suas ruínas foi levada a cabo, mesmo que ninguém soubesse exatamente como eram os antigos edifícios da Babilônia. A réplica de Saddam, construída em 1986, teve um custo total de 5 milhões de dólares, mas que acabou sendo negligenciada após a Guerra do Iraque de 2003, mesmo recebendo alguns turistas. É inegável o fascínio e admiração que essa poderosa cidade exerceu e exerce até hoje, mesmo estando em ruínas. O seu legado é visto na ciência, na religião, na cultura e na política, e foi a porta onde ocorreu a mescla entre a cultura ocidental e oriental, e essa mistura que ocorreu no passado está presente até hoje. Mesmo com suas inexpugnáveis muralhas estejam em ruínas e as suas ruas outrora movimentadas e efervescentes estejam em silêncio há séculos, a poderosa Babilônia ainda povoou a história com seus contos de glória e beleza, como sendo sempre o portão dos deuses. Se chegou até aqui, gostaria de pedir que deixe um like, se gostou do vídeo e que compartilhe com seus amigos. Espero que tenha gostado dessa viagem no tempo e para ver mais histórias como essa, se inscreva no canal para recebê-la semanalmente, toda quarta-feira às 18 horas. Muito obrigado e até a próxima história.